ZENUI MOTO Boa pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E hoje estou aqui novamente para vos falar da parceria que o canal tem com a ZENUI MOTO. E, nomeadamente, vêm-vos aqui dizer que neste momento eu consigo trazer para vocês 11% durante o ano todo em todos os produtos. Isto vai ser atingido de uma maneira que eu já vou explicar ali quando a gente for para o site. Mas basicamente vocês vão ter dois códigos de promoção. Um para os produtos de todos no site que ainda não estão em promoção, que é o Speedfire PT11. E, se um determinado produto que vocês queiram esteja em promoção, vocês usam o código Speedfire PT1. Portanto, normalmente as promoções deles são de 10%. Vocês acrescentando este 1% acima fica aos 11%. E eles ficam a saber que foi através de mim que vocês adquiriram esse produto. Portanto, basicamente, estando em promoção ou não estando em promoção, vocês conseguem ter 11% de desconto no site. Portanto, e para isso, o que é que vocês fazem? Vão entrar no site. Ok? Têm aqui o site. Eu já cá estou dentro. Vocês estão a vê-lo. E vocês, por exemplo, imaginem que querem aqui um capacete. Vamos pôr aqui este primeiro Nex, ok? Ele está com 10% de desconto. Vocês aqui fazem o processo todo de compra. E, no final, em vez de porem o Speedfire PT11, colocam o Speedfire PT1. Porque os 10% com 1%, vocês fazem os 11% que os dá aquela margem que eu tenho. Se vocês, por exemplo, pegarem noutro produto qualquer que não tenha promoção. Por exemplo, olha aqui um Bearing Conrad. Este não tem qualquer promoção. que até já saiu. Os vão rodar. Vamos pegar aqui neste Nex. Não sei se é um capacete. Um Bearing. Bearing Corsair. Ok? Este produto não tem promoção. Basicamente, vocês fazem o processo todo de compra. E, no final, usam o código Speedfire PT11. E, assim, conseguem, durante todo o ano, ter sempre 11% de desconto em qualquer produto online na loja Zenui Moto. Dito isto, pessoal, eu quero-vos agradecer por assistir este vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes. Se quiserem ajudar, tem o meu link da Patreon ali em baixo. Também tem o meu link do PayPal. Que aqui é o vosso amigo Speedfire PT. Fui!